Ela bebe, ela dança, ela gosta de zoar Onde chega ela arrasa essa mulher de lá de trás Sexta-feira à noite a rua me chama Eu saio pra balada montado na grana Cerveja tá gelada e a mulherada louca A gata tá dançando, tá me dando água na boca Vou partir pro ataque e vou fazer acontecer Fui logo falando eu quero você Ela disse não, eu só fui para beber Hoje eu vou dançar até o dia amanhecer Ela bebe, ela dança, ela gosta de zoar Onde chega ela arrasa essa mulher de lascar Ela bebe, ela dança, ela gosta de zoar Onde chega ela arrasa essa mulher de lascar Sexta-feira à noite a rua me chama Eu saio pra balada montado na grana Cerveja tá gelada e a mulherada louca A gata tá dançando, tá me dando água na boca Vou partir pro ataque e vou fazer acontecer Fui logo falando eu quero você Ela disse não, eu só fui para beber Hoje eu vou dançar até o dia amanhecer Ela bebe, ela dança, ela gosta de zoar Onde chega ela arrasa essa mulher de lascar Ela bebe, ela dança, ela gosta de zoar Obrigado.